Ele tá falando que vocês darem like e se inscreverem, é o que ele tá falando, eu sou suente em inglês, eu vou traduzir tudo que ele falar já já, sim, sim, não, beleza, aham, 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 ele falou oi, o que tem aqui, tem um machado, Minecraft, tem um apito, moleque, parece um apito, ah não, não é um apito gigante, aquelas máscaras de, 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 isso aí mano, isso aí, é um tanto de câmera, Que? Esse aqui não me parece privado, a clã, como que eu paro de, de tocar o somzinho aqui? Ih! Tá, tem um cara muito louco, alô, oh, eu parei, não dá pra parar, oh, parei, eu não sei, tá, eu vou tocar aqui, tá, eu vou tocar aqui no banheirinho de novo, não, não entendi, não entendi, calma, Clica no PC, aham, o que é isso? Chose the file to print, esse Aham, opa, foi, hein, pôster Ah, tá, eu tenho que me manter vivo, e ficar printando isso daqui, é igual o Left to Rot, é igual o, o FNAF 6, né, da, da pizzaria louca lá, tamo indo Colega! Tem, tem um amigo aqui batendo a porta, que eu abro? Eu abro a porta pra ele, que eu acho que... É, é, alô Foi embora, hein, ele entrou Ele entrou, ele entrou, ele entrou, alguém tira ele daqui, por favor Meu senhor, isso aqui é uma área privada, tá Isso aqui é uma área privada, não é pra qualquer um ficar entrando, não Vamos indo lá pro outro lado ali, ó, meu senhor Tá bom, tá bom, o Bubassauro me pegou aqui, mano, é o nome dele, né, Buba, né Loucou meu ver um pouquinho, andou, eu vou jogar ele de volta pra cá Eu acho que eu lembro mais ou menos como é que funciona o mapa da região Tinham os banheiros Aí, esse aqui, ele interliga essa e essa sala Acho que eu, acho que eu entendi Agora eu vou jogar ele lá pro banheiro, presta atenção, presta atenção Ele vai ficar olhando lá o banheiro, ó Ele vai limpar a mão ali, Kla Ó, ó Ó, vai limpar a mão ali agora Ô, caramba, aqui não... Calma, calmou, calmou Ó lá, aqui eu falei Ó, é ele e tem um... Tem um mané lá dentro também, hein, mano Eu não sei quem é, não Vou ficar mantendo os dois aqui, ó Tanto na área direita quanto na área esquerda Acho válido Ok, ok Jogou lá pra esquerda Porque só veio um Ah, tá, que susto Tá, achei que eu tinha me ferrado Muito obrigado pelos 17 bits Dinamo, o robô tem sexo e opinião sim Quê? Quem discorda é fascista Quê? Como assim, Dinamo? Muito obrigado pela coxinha Todo mundo mandando aquela coxinha no chat Muito obrigado a todo mundo que estiver dando... Deixando seu like Eu acho que eu passei, hein Acho que eu joguei certo Ih, tem mais Acabou? Quando eu baixei o jogo... Certo? Você está entediado? Você está com fome? É o Bubaziner É o jantar do Bubaziner Uma comida deliciosa Muitos likes pra você dar Ele fazendo assim, ó É o jantar do Bubaziner Aham, aham Grande jantar Caramba, velho Mudou minha vida Tá, e aí? Alô? Tô Bênis Agora vamos limpar a caca Vamos limpar a caca É esse aqui? Peraí, deixa eu limpar a caca Meu Deus, mano O que que... É esse aqui? Já é o legal Há pessoas que reasoniam que a gente sempre tem Peraí Valentine Cá . É, 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 deixa eu explicar. Deixa, vocês não, vocês não. Cê entendeu mal a situação, meu amigo. A gente tá em setembro, tá? No feb setembro. É, 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 um desentupidor. Meu amigo, meu colega. Calma, calma, calma. Fica tranquilo. Isso, 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 isso. Vai, 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 vai passear um pouco. Não é nada disso que você tá pensando, viu, meu colega? Tranquilo. Tranquilo. Aê, coroa, hein, vambora. Calma aí. Caramba, mano. E aí, véi? Eu posso puxar descarga? Como é que funciona? Não, essa... E aí, a ca... Caraca? Por que que... Aquilo tava dentro da privada? Aquilo? Sai, sai, sai! Não, 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 não! Não! Sai daí! É, não deu certo uma estratégia não, clã. Ele saiu! Ele saiu! Ele saiu! Eu tô vivo! O que? O que? O que? O que? É o quê? Vocês me falaram que quando ele entrava eu tava morto. O bicho foi... Tá bom. Tá bom. Nossa senhora, agora vai, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.